Música Foi tempo em que vir a praia era só colocar um biquíni. A carioca se produz. Vamos mostrar um pouquinho do estilo dela? Tô vendo que o seu cordão é tão diferente e combina com a sua pulseira que é legal. Esse eu comprei em Amsterdã e fiquei apaixonada pelo... como é que chama? Uma pena, né? Então, às vezes as palavras portuguesas não entram na cabeça. Mas eu tinha um igual que eu também comprei em Amsterdã e fiquei apaixonada pelos detalhes, assim, e achei agora aqui no Rio. Música Realmente as meninas estão cheias de charme. Olha aqui a Catarina com uma camiseta jeans e a Camila com uma xadrez que também tá super na moda. Música Estou aqui na lojinha do Bilabong Rio Pro e como vocês podem ver, tem altos biquinis. Encontrei três gatas na areia e quero propor um desafio a elas. Vamos ver se elas conseguem encontrar um biquíni que valorize o corpo delas. Música E eu tô com a Maia Gabeira, pentacampeã mundial do prêmio XXL de Ondas Grandes. Ela também ganhou o prêmio Fluir da melhor surfista brasileira eleita pelo público. E eu tô aqui pra mostrar a coleção dela que tá linda, maravilhosa. A Maia Gabeira é casca grossa e arrasa no estilo também. Tive a oportunidade de fazer uma coleção com a Bilabong pro alto verão e foi uma experiência incrível. O time de estilistas na Bilabong me ajudou muito. São as cores que na verdade a gente inspirou a coleção inteira. Que foram as cores da foto que meu pai que fez do arcoador, olhando pro Leblon. E enfim, foi um final de tarde lindo e ele fez essa... misturou as cores assim da foto dele. E aí a gente meio que usou essas cores pro vestido, pra camiseta e pro biquíni. E aqui ficam as dicas de moda da Maia Gabeira pra vocês. Afinal, surfista é estilosa. Música Música